Aconteceu ontem no Teatro FACIS, a final do Unifacis Star. O concurso tem o objetivo de estimular a produção artística local, divulgando os talentos que vêm do Centro Universitário. Eu estive por lá apresentando o evento e acompanhei de pertinho a final. O Diversidade, é claro, também marcou presença para mostrar tudo o que aconteceu nessa noite. Confere aí. Bastidores aquecidos para o terceiro Unifacis a Star. Alunos e colaboradores da instituição se preparavam para disputar no palco do Teatro FACISA o primeiro lugar nas categorias Dança, Teatro e Música. Grandes artistas saem daqui do palco da Unifacisa, né? E não é diferente no Unifacis Star. A gente percebe pessoas com vozes maravilhosas, com perfis para teatro fantásticos, dançarinos maravilhosos para a gente, que a da Unifacis é um orgulho. É importante perceber que a formação das pessoas, ela não é só um caráter técnico, mas também passa pela formação sociocultural, né? Conviver, viver em harmonia, entender de cultura, saber se posicionar frente ao outro, ouvir, ter discernimento. E a cultura ajuda as pessoas a criarem sentimentos, criarem formas de pensar e de agir que facilitam as interações. Aos jurados restou a difícil decisão de escolher os vencedores. Em teatro, Saulo Queiroz. Na dança, Rosilene de Aquino e Fredson Araújo. E na música, Marco Júnior, Alexandre Tan e Sócrates Gonçalves, que inclusive fizeram uma apresentação juntos. Muita gente boa. É por muito pouco ponto que um vai e o outro não vai, sabe? E a gente acaba se apegando com os meninos, que são carismáticos demais. Eu estou feliz demais. Os primeiros a se apresentarem no palco foram os artistas de dança. Logo depois, vieram os de teatro e, finalizando a noite, os músicos. Quem via a desenvoltura segura na apresentação não acompanhou a ansiedade do momento que antecede o abrir das cortinas. Bastante nervoso e ansioso também. Espero que nossa atuação valha. O nervosismo sempre é grande, né? Sempre quem vai fazer alguma coisa, alguma apresentação, o nervosismo é a ansiedade, toma de conta. Mas a gente está segurando o forninho aqui, tentando ver se vai dar tudo certo. Após todos se apresentarem, o grupo Caeté subiu ao palco para uma performance, enquanto os jurados decidiam os primeiros, segundos e terceiros lugares da noite. Muita apreensão na divulgação dos resultados. O primeiro colocado em cada categoria levou um cheque de mil reais, mais seis meses na Academia Unifit. O segundo ficou com um cheque no valor de 300 reais e o terceiro de 200 reais. Em dança, o primeiro colocado foi Natan Araújo, estudante de Educação Física. Ano passado ninguém me conhecia, então as pessoas já me conhecem hoje em dia. Então elas esperam algo que seja igual ao que já viram ou para mais do que já viram. Então cria uma expectativa em cima da gente, como bailarino, como artista. E a gente tem que suprir o que o público realmente espera, né? Então tentei montar algo realmente que fosse atual, um tema realmente atual, tanto na audição como agora. Tentei trazer algo bem contemporâneo. O Tribal Fusion, né? Que faz um tempo que eu não dançava, um tempão já. Dança do Vento já tem mais afinidade, etc. Então foi muito importante para mim, porque afirmou realmente o que já esperava. Que fui capaz de realmente ganhar no passado e consequentemente esse ano também, novamente. Então para mim isso foi sair da faculdade esse ano com orgulho, com certeza. Deixei meu legado em relação ao concurso e em relação à própria faculdade. Em teatro, a primeira colocação ficou com o grupo PAN, da Unifacisa. Que levou ao palco um trecho do espetáculo O Marco do Rei do Ritmo. Escrito por Astier Basílio e que homenageia Jackson do Pandeiro. A gente está muito feliz porque é como se fosse a recompensa por um trabalho, né? Pensar em cenografia, figurino, maquiagem. É toda uma pesquisa e o coroamento disso, né? De composição de personagem, de estado. Então assim, é como a gente viu o comentário do jurado, né? Tem gente que vai lá e improvisa, né? E se dá bem. Às vezes pode até não se dar, né? Porque o improviso é exatamente isso. Você pode acertar como pode errar. E a primeira colocada na categoria Música foi a banda Cumpade Fulô, do vocalista Pablo Grieco. Ano passado, o Pablo foi o primeiro colocado na mesma categoria com sua antiga banda chamada Garagem Vinil. Dessa vez, seu novo projeto tem como proposta unir reggae e forró. União criativa que o concurso promove, estimulando e divulgando novos talentos. A Unifacisa, ela é uma universidade que engloba não somente o estudo, ela engloba a arte, ela engloba música, dança, teatro. E ela faz com que o aluno interaja socialmente e não apenas academicamente com o universo de Campina Grande. E isso enriquece não somente nossa cidade, como nosso estado, porque a gente está falando da fascisa. E isso enriquece não somente o nosso trabalho, mas não somente o nosso trabalho, mas não somente o nosso trabalho, mas não somente o nosso trabalho. Obrigado.